Olá, segunda-feira, 26 de novembro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. Presidente do TRE Bahia, José Edivaldo Rotondano, recebe comenda 2 de julho. Projeto de fortalecimento dos planos municipais da Mata Atlântica é lançado aqui na Alba. Os 50 anos da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe são comemorados na casa. Frente Parlamentar da Saúde promove caminhada de conscientização sobre a fibromialgia. Baianas de Acarajé, além de preparar a iguaria mais famosa da Bahia, elas também são sinônimo de força e resistência. E ainda, os Jogos de Bahia e Vitória pela penúltima rodada do Brasileirão. Vitória dá adeus à elite do futebol nacional e ficará de fora da primeira divisão em 2019. Confira tudo com o comentarista Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora uma hora e dois minutos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, foi homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia. Por meio da iniciativa do deputado estadual Pablo Barroso, Rotondano recebeu a comenda 2 de julho, a mais alta honraria concedida pelo Legislativo baiano. A repórter Maiane Nogueira acompanhou a sessão. Confira. Advogados, juízes, desembargadores e diversos profissionais do meio jurídico lotaram o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia para homenagear o presidente do TRE Bahia, José Edivaldo Rocha Rotondano. O desembargador recebeu a comenda 2 de julho, proposta pelo deputado Pablo Barroso. O doutor José Edivaldo Rocha Rotondano foi um grande promotor de justiça, um grande baiano, desembargador do Tribunal de Justiça, hoje ocupando o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi inovador por onde passou. Então, esse é o principal motivo. A vida do desembargador Rotondano é uma vida de exemplo, para todo o meio jurídico, para todos os baianos. José Edivaldo Rocha Rotondano nasceu na cidade de Santo Inês, na Bahia. Formou-se pela Faculdade de Direito de Ilhéus e, logo em seguida, foi aprovado para o concurso do Ministério Público. Foi procurador de justiça nas áreas cível e criminal. A juíza Patrícia Serqueira foi estagiária de Rotondano e conhece muito bem o amigo. Ele sabe delegar, ele sabe valorizar as suas assessorias, mas não se divorcia diretamente das funções iniciais, meio, fim. Além de ter uma habilidade, um cuidado com todos os membros, com os próprios servidores, com o próximo, com o cidadão. Então, em um relato muito breve, e eu digo até que injusto, porque a gente acaba não podendo dizer tudo, eu sei que hoje, até já parabenizei o deputado Pablo Barroso pela iniciativa, a Assembleia Legislativa está homenageando um cidadão, um ser humano, um desembargador, que realmente faz jus a esta homenagem. Rotondano passou por diversas comarcas, como as de Vitória e da Conquista e Camassari. Pelos trabalhos prestados, a sociedade obteve título de cidadão e diversas honrarias em todas as localidades. Hoje, na Assembleia Legislativa da Bahia, ele recebe a maior honraria do Poder Legislativo. Qualquer homenagem que você recebe na sua vida é um motivo de emoção, é um motivo de reconhecimento, especificamente se tratando de um magistrado. Quando a gente exerce um papel, uma função pública, que é o nosso dever, o servidor público, e como tal, ser reconhecido pela Assembleia Legislativa com essa distinção, efetivamente, é um grande momento, é um grande instante na vida da gente, talvez um único, ímpar, e é muito importante, é uma emoção muito grande. A sessão especial foi presidida pelo presidente da Alba, Ângelo Coronel. O prefeito de Salvador, ACM Neto, também compareceu. O desembargador Rotandano é um dos principais homens públicos da Bahia, deu a sua contribuição no Ministério Público, hoje dá no Judiciário, acumulando com a Justiça Eleitoral. É uma pessoa absolutamente íntegra, um homem público honrado, que orgulha os baianos e, portanto, a Assembleia Legislativa, com muita justiça, concedeu essa comenda 2 de julho. O desembargador Rotandano é uma figura notável, uma pessoa amigueira, sua séria, comprometida, e a Assembleia não poderia jamais deixar de prestar uma homenagem tão justa a uma pessoa da sua estirpe. Então, está de parabéns o Poder Legislativo e também o Poder Judiciário de estar com essa irmandade, isso que é importante, são os poderes independentes, mais harmônicos e unidos. Abrigo de diversas espécies, animais e vegetais, a Mata Atlântica tem sofrido com o desmatamento desenfreado ao longo dos anos em todo o país. Então, com o objetivo de construir alternativas para a preservação deste importante bioma, foi lançado aqui na Alba o projeto de fortalecimento dos planos municipais da Mata Atlântica. A atividade foi promovida pela Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, da Câmara Federal, pela ANAMA, a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, e pela ONU Meio Ambiente. A situação da Mata Atlântica tem piorado a cada ano. Entre 2015 e 2016, aproximadamente 290 quilômetros quadrados de floresta foram devastados. Esse número significa um aumento de quase 58% em comparação aos anos anteriores, segundo aponta a Fundação SOS Mata Atlântica. Afim de construir alternativas para a preservação deste importante bioma, foi lançado aqui na Alba o projeto de fortalecimento dos planos municipais da Mata Atlântica. Nós estamos desenvolvendo uma atividade para o fortalecimento da lei da Mata Atlântica e a participação democrática da população, fazendo com que ela se empodere desse processo de recuperação desse importante bioma nacional. No caso do Norte e Nordeste, a gente ainda insere também outros biomas que fazem parte da característica morfológica do território de vocês, como por exemplo, a catinga, as dunas, mangues e outras áreas importantes, como o cerrado. Uma das coordenadoras do projeto, Sandra Steinmetz, explicou os detalhes do projeto que visa beneficiar os municípios. O principal objetivo é fortalecer os conselhos municipais de meio ambiente. E aí a gente usa uma ferramenta de política pública que é o plano municipal da Mata Atlântica. Então, através do plano municipal da Mata Atlântica, a gente capacita, mobiliza principalmente a sociedade civil e os técnicos da prefeitura para formar o Conselho Municipal de Meio Ambiente e que vai garantir a implementação dessas políticas públicas. Um dos apoiadores da iniciativa, o deputado estadual Marcelino Galo, que também é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, ressaltou a importância da ALBA em participar desse fortalecimento. A Assembleia Legislativa tem toda a responsabilidade com a preservação da Mata Atlântica e do meio ambiente como um todo. Então, aqui é um evento que vai se tratar de uma legislação que obriga a todo município que está na Mata Atlântica, então são 3.400 e poucos municípios, que tem a obrigatoriedade de elaborar os seus planos para destinar a que você, o objetivo que? Primeiro, preservar a Mata Atlântica e você recuperar, recuperar as áreas degradadas. O secretário estadual do meio ambiente, Geraldo Reis, também falou sobre a importância de o Estado abraçar causas como esta. Ele ainda destacou os cuidados que toda a população deve ter sobre questões ambientais. Nós tivemos a oportunidade aqui de nos colocarmos abertos a essa parceria, abertos a esse diálogo, porque eu acho que só vem somar com a nossa estratégia de defesa do meio ambiente, em especial a defesa da Mata Atlântica. No próximo bloco, veja como foi a comemoração dos 50 anos da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe e os Jogos de Bahia e Vitória pela penúltima rodada do Brasileirão. O Vitória está rebaixado e você vai saber tudo com Eliseu Godói. Agora, 1 hora e 11 minutos, não saia daí, o Alba Notícias volta já já. A Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe completou 50 anos de existência. E para celebrar a data, a categoria se reuniu em um encontro aqui na Alba. Atualmente, a FEBASE, mais conhecida como FEB, congrega 13 sindicatos, sendo 12 da Bahia e 1 de Sergipe. Confira os detalhes do encontro na reportagem de Bárbara Carolina. Pelo menos 120 bancários compareceram à Sala Herculano Mendes na ala das comissões para comemorar os 50 anos de trajetória da FEB, a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. A Federação surge na década de 60, num período pós-golpe militar, e passou por um processo de grandes transformações a partir da década de 90, onde os classistas assumem a Federação. A partir desse momento, é um novo ritmo em sintonia com o movimento sindical brasileiro, que cresce após a abertura política. E a Federação, no primeiro momento, era na Federação do Nordeste, depois ela passa a ser a Federação Bahia e Sergipe. De acordo com o deputado estadual, Marcelino Galo, que marcou presença, a importância do evento está justamente em traduzir a história de união de uma das categorias mais atuantes do país. Comemorar 50 anos da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, uma categoria muito importante, que foi uma das mais impactadas pela reestruturação capitalista no nosso país, pela hegemonia do capital financeiro, e cada vez mais eles terminam por desvalorizar o mundo do trabalho. Para o futuro, a expectativa é que a história vivida até aqui seja alicerce para novas conquistas. A Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, junto com outras federações também nacionais, precisam se empenhar no sentido de mobilizar a categoria, extrapolando um pouco a sua atuação do âmbito corporativo, também envolvendo a sociedade dentro de um contexto em que todos possam imprimir essa luta em defesa dos direitos dos trabalhadores bancários, em defesa dos direitos da sociedade como um todo. Mas eu acredito que esses 50 anos de existência da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe dá a essa respeitada instituição régua e compasso para enfrentar os desafios que estão por vir. Diante de tantas ameaças e perseguições ao movimento sindical, cabe a nós, da Federação, contribuir para que o sindicalismo volte a ter protagonismo de outros períodos. Hoje é segunda-feira e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Boa tarde, Aliseu Godoy. Olá, Rona, tudo bem? Tudo bem, e você? Para o torcedor do Vitória que está complicado, né? Você avisou, viu, Aliseu? E várias vezes, né? Desde o início do campeonato, que você dizia, está no início, mas é importante que o Bahia e a Vitória não fiquem o tempo todo brigando para não estar na zona de rebaixamento. Eu sempre digo o seguinte, um abraço para a galera todos, que os três pontos da primeira rodada são os três pontos da última rodada. Porque às vezes você vai perder, não, lá na frente a gente resolve, lá na frente a gente resolve. E acaba não resolvendo. Vira uma bola de neve, né? É, porque o Vitória, o que aconteceu? Ele, o mando de campo, geralmente, as equipes têm que ganhar dentro do seu campo, que junto à sua torcida, teoricamente é muito mais fácil. É o famoso fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. E o que o Vitória não fez. O Vitória perdeu muitos pontos dentro de casa e acabou realmente fora de casa, perdendo também. E a gente vinha falando aqui há muito tempo já que isso estava acontecendo. Uma gestão, né? O Vitória não tem uma boa gestão administrativa no time de futebol, porque não é simplesmente ser o presidente, mas delegar poderes para as pessoas que entendam de futebol. Nas contratações, no ir na conversa, no papo de empresário, porque o empresário quer botar o jogador. Mas esse jogador, ele precisa ser avaliado. Claro. Por alguém que conheça de futebol e conheça o comportamento desse jogador. E ele tem que ter um prazo para render, né, Elisir? Para render. Muitas equipes já estão fazendo o seguinte, você começar a ter um salário através de produtividade, como são as empresas. Jogou, ganhou, não jogou, ganha menos. Então, ele tem que cumprir uma meta, né? Até porque isso termina incentivando, né, que a pessoa realmente se esforce. Claro, porque tem muito jogador, que a gente chama jogador de chinelinho, está sempre no departamento médico. Tem uma viagem final de semana, o cara arruma uma expulsão, arruma uma coisa. Então, tem que... A produtividade, o que que é? Ele jogar. Ele jogar e ter uma avaliação técnica, é simplesmente jogar. Ter uma avaliação técnica. O compromisso, o comprometimento. O comprometimento com o clube. Porque o que é que acontece? O Vitória vai para a segunda divisão e muitos jogadores vão jogar na primeira divisão. Quer dizer, o torcedor é que fica aqui na segunda divisão. Porque muitos deles, com certeza, sairão. E a verba do Vitória, que era de um valor 40 milhões, vai baixar para 9. Se com 40 você não faz um time, com certeza com 9 você vai fazer um time muito pior, né, a quem? Para voltar à primeira divisão. Então, o torcedor Vitória na bronca e tem que estar mesmo, e cobrar dessa diretora aí que está aí. Porque todo mundo está falando, não, mas o presidente tem que sair, ele só sai se ele quiser. Porque o presidente não sai assim, um impeachment só se houver um caso grave na administração. Se não tem nenhum fato grave, a não ser essa questão do futebol, ele só sai se ele quiser. Porque aí não há como, e ele vai permanecer, a não ser que ele diga, não quero mais, vou sair. E aí o conselho se reúne e faz outra eleição. Entra o vice-presidente e depois faz outra eleição. Vamos ver o que vai acontecer, a gente espera sempre melhor para a equipe do Vitória. E com relação ao Bahia, o Bahia perdeu do América, mas o Bahia já conseguiu estar na Sul-Americana, campeonato Sul-Americano mais uma vez, porque o Ceará empatou e o Vasco perdeu. Então o Bahia já não tem como sair da Sul-Americana. Ele vai participar da Sul-Americana e fez uma campanha razoável. Tem que fazer melhor. O Bahia tem que começar a pensar mais alto e fazer campanhas melhores a partir do ano que vem. O ficar na primeira divisão, ganho é, mas tem que pensar, ser um pouco mais otimista. É, time grande, né? O Bahia e Vitória tem que pensar como time grande. Mas de qualquer maneira, o América está na zona do rebaixamento também, pode se safar, mas vamos gol do América ontem lá em Minas. Vamos lá. Aí, o gol saiu de uma jogada. O cara chutou, inclusive, todo o 6G, também de canela. Houve falha da defesa nesse lance, Eliseu? Quer dizer, no comportamento, sim. Mas o goleiro ia na bola, é que o atacante errou. Ele bateu, como se diz, de canela e acabou fazendo o gol. Então o Bahia agora tem a última partida contra a equipe do Cruzeiro, que joga aqui, vai ser em Pituassu, o jogo domingo não será na Fonte Nova, sim em Pituassu, porque a Fonte Nova vai ter aquele evento de verão que tem todo ano. Então, não vai ter futebol e vai jogar em Pituassu, o Bahia no próximo domingo. E o Vitória, que eu não falei, o Vitória pega o Palmeiras na Festa das Faixas, lá em São Paulo. Porque o Palmeiras já está contido. Já conseguiu ganhar o campeonato e o que a gente vai mostrar agora, parabéns aí aos torcedores do Palmeiras que moram aqui no estado da Bahia, o Palmeiras ganhou do Vasco, lá em São Januário, e ganhou o título, é o décimo título de Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Vamos aos gols aí. Aos gols não, o gol, né? Um lance aí, isso já no segundo tempo, e aí o Palmeiras faz o único gol da partida e acaba ganhando o título. Uma grande festa em São Paulo, e o jogador, inclusive, ele estava em posição de impedimento, mas não estava. Na hora do lançamento, o outro jogador estava dando condição. Deu a condição aí. Deu a condição. Então, parabéns ao pessoal do... torcedores do Palmeiras. O Palmeiras, deca campeão, né? Às vezes campeão brasileiro. Filipão à frente, né? E recuperando, né? Recuperando o Filipão, que vinha aquele estigma do 7x1. Então, deu uma recuperada do Filipão. Bom, semana que vem, na quinta-feira, a gente vai falar um pouco mais de futebol e da vergonha que aconteceu na decisão da Libertadores. River Plate, Boca Junho, o jogo não foi remarcado ainda. Era sábado, não foi. Foi domingo. Uma selvageria aconteceu em Buenos Aires. O que dá ao futebol sul-americano uma imagem muito ruim no futebol europeu. Todo mundo, quando fala da gente, já não fala bem. Ainda acontece um fato desse. Vai falar muito mal. A Comebol não marcou ainda o jogo, que esse jogo pode até acontecer por uma questão de segurança lá em Abu Dhabi. Pode ser esse jogo. Imagina, não tem nada a ver. É a contramão do que se prega atualmente, inclusive na Europa, que é um futebol bonito, um futebol generoso, um futebol do fair play. Um futebol comercial, né? Um futebol do fair play, do comercial. E aqui na América do Sul, infelizmente, a gente continua sendo país realmente... Porque não é ter carro bonito e casa bonita que é primeiro mundo. Claro que não. A educação é primeiro mundo. Bem em primeiro lugar. E o que a gente realmente, infelizmente, a gente não tem. Tudo bem? Tudo bem, Elisir. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. O período de renovação da matrícula para os estudantes da rede estadual de ensino que frequentaram regularmente o ano letivo de 2018 começou hoje e vai até o dia 17 de dezembro. Quem traz os detalhes para a gente, direto da redação, é a repórter Monique Adorno. É com você, Monique. É isso mesmo, Luana. O processo de renovação da matrícula na rede estadual poderá ser feito tanto presencialmente nas escolas como pelo sistema online da Secretaria de Educação do Estado que estará disponível no portal da educação. Para a renovação da matrícula, a unidade escolar entregará aos estudantes uma carta que deverá ser devolvida à Secretaria Escolar mediante protocolo. Caso a carta não seja entregue, o aluno poderá perder a vaga na unidade escolar onde estudou em 2018. A novidade deste ano, conforme informou a Secretaria, é que a apresentação do cartão de vacina dos estudantes até 18 anos se tornará obrigatório no ato da matrícula. O calendário escolar do ano letivo de 2019 da rede estadual está previsto para começar no dia 11 de fevereiro e terminar no dia 16 de dezembro. Voltamos para o estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Monique. No próximo bloco, Caminhada da Fibromialgia é realizada em Salvador e ainda ontem foi o Dia da Baiana de Acarajé. Confira uma reportagem sobre essas mulheres que são sinônimo de força e resistência. Agora, uma hora e 23 minutos. Não saia daí. O Alba Notícias está ao vivo e volta já. Na manhã de ontem foi realizada em Salvador uma caminhada de conscientização sobre a fibromialgia, uma doença invisível que causa dores por todo o corpo. A ação foi promovida pela Frente Parlamentar da Saúde e a repórter Patrícia Oliveira acompanhou. A caminhada foi realizada em um dos cartões postais de Salvador, a Barra. Maria Lúcia fez questão de comparecer. Ela sofre com a doença há muitos anos, mas apenas há seis teve o diagnóstico preciso. Mas eu já sofria há mais de dez anos com essas dores. Nossa medicação é muito cara, então nós precisamos da ajuda do governo principalmente. Então nós estamos hoje aqui para nos mostrar, para chamar a atenção das pessoas para essa doença tão cruel e invisível. A fibromialgia caracteriza-se por dor crônica por vários pontos do corpo. e se manifesta especialmente nos tendões e articulações. A patologia está relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e atinge em 90% dos casos mulheres entre 30 e 60 anos. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento através de medicação. Porém, as dores não desaparecem, elas apenas diminuem. Eu sempre sofri com muitas dores, desde bem mais jovem, sempre sentindo dores, sempre procurando médicos, tomando analgésico, mas não tenha sido diagnosticada com fibromialgia. E em uma ida dessas ao médico, sempre passando medicações, nada de melhorar. Foi que ele constatou que eu estava com fibromialgia. Então a partir desse momento eu comecei um tratamento mais sério, eu passei a tomar medicações, hoje eu tomo três medicações controladas, eu tomo uma que é para o cérebro, onde ele dispara os gatilhos para as dores, eu tomo antidepressivo e tomo uma outra medicação. Fora isso, a gente está sempre tomando chá, suplementos alimentares, tudo que me ensinam eu estou fazendo. O objetivo da primeira caminhada Fibromialgia Doença Invisível foi promover um ato de conscientização, além de arrecadar fundos para quem não tem condições de realizar o tratamento por falta de condições financeiras. A gente fez a caminhada, divulgou em redes sociais, vendemos as camisas com o dinheiro da venda, a gente vendeu as camisas, a princípio era 50 o kit, depois a gente reduziu para 25, fizemos a venda das camisas, a intenção é pagar plano de saúde para todos os nossos associados que faz tratamento conosco. Tornar consciente que a doença existe e criar políticas públicas para que possa ter um diagnóstico mais rápido e trabalhar com a prevenção. Infelizmente, quando a pessoa tem uma doença autoimune, deve logo começar a fazer uma prevenção com atividade física, mudança de hábitos de vida, para tentar não chegar ao ápice da fibromialgia. Baiano que é baiano, adora o cheiro de um acarajé fresquinho, frito na hora, não é mesmo? O acarajé é mais do que um item da cultura gastronômica local, faz parte da rotina e do imaginário da gente. E o bonquitude quase sempre é feito por uma baiana de acarajé, que ontem, dia 25 de novembro, comemorou o dia dedicado a ela. O ofício começou lá na África e foi trazido para o Brasil na época da escravidão. Atualmente, as baianas de acarajé são consideradas patrimônio da humanidade pelo IPHAN e o ofício é um patrimônio imaterial da Bahia. Acompanhe um pouco da história dessas mulheres agora, na reportagem de Bárbara Carolina. Viu uma baiana de acarajé há 20 anos e no ofício que aprendeu com a avó, ela encontrou uma maneira de aliar o sustento da casa com a criação dos filhos. Minha avó era baiana de migal e cuscuz. Ela não vendia acarajé, mas como devido à origem dos escravos, orixás, aquela coisa toda, a gente que é iniciada no axé. Então, eu tive meus filhos, fui mãe solteira e aí, para não ter que olhar os meninos, eu preferi aprender uma profissão que é ser baiana de acarajé. É gratificante, é muito importante para a gente que hoje o acarajé é tombado, é patrimônio material. Então, a gente se sente muito lisonjeada, não mais quando nós vestimos essas contas, essas roupas, é muito importante. E por aqui, a rotina começa bem cedo. Vi uma corda às 5 horas da manhã, de terça-feira a sábado, para dar conta de todo o trabalho, que vai desde as compras dos ingredientes, produção dos quitutes, até a montagem do tabuleiro. E todo o esforço parece valer a pena, porque a clientela é só elogios. O que você acha da acarajé da Vilma? Muito bom, muito gostoso. Igualmente, a mesma coisa, a gente já está acostumado. É muito gostoso o acarajé dela. Delicioso, o acarajé de Vilma faz sucesso aqui na Bahia, viu? É o melhor da Bahia. É o melhor acarajé do mundo. Atualmente, em Salvador, são quase 700 baianas regulamentadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. E neste 25 de novembro, Dia da Baiana do Acarajé, foi um momento de relembrar a importância histórica e cultural dessas mulheres. Através do ofício e com maestria, elas representam a força, beleza e alegria e alegria do povo baiano. Principalmente para aqueles que vêm de fora. Elas são bem coloridas as roupas que elas usam. O acarajé eu já provei, eu também achei bem gostoso. Rafael veio do sul do país e está na expectativa para experimentar o kitut mais famoso da Bahia. Já comeu acarajé? Ainda não. O que você espera? Pretende comer, né? Pretendo comer, espero que seja bem bom, né? A gente que não está acostumado com essa comida típica, né? Admiro bastante, que é uma cultura diferente, né? Então, é muito admirado para pessoas que não conhecem, né? Parabéns a nossas amadas baianas. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br E para rever o jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias sempre às 7h30 da noite. Amanhã nós voltamos a nos encontrar ao vivo uma hora da tarde, hein? Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí . E aí E aí Abertura